Olá amigos, aqui é Artemisa Azevedo. Espero que vocês estejam gostando da novela Brasília, o coração do Brasil. Estamos reprisando esta novela em homenagem aos 61 anos de Brasília, que acontece no dia 21 de abril. Vamos ouvir mais um capítulo. Brasília, o coração do Brasil. A senhora dá um autógrafo para o meu filho também? Claro que sim! Como é que é o nome dele? Pedro. A Rádio Nacional de Brasília, recém-inaugurada, transmitiu para todo o Brasil a Copa do Mundo de 58, na qual o Brasil se tornou campeão pela primeira vez. 21 de abril de 1960, dia da inauguração de Brasília. A festa começou na noite anterior, quando às 23 horas e 30 minutos foi realizada uma missa campal. À meia-noite, os fogos começaram a estourar e Juscelino Kubitschek não conseguiu controlar as lágrimas. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim, a um só tempo, o passado e o futuro de nossa pátria, através de dois acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram. O de fazer o Brasil afirmar-se como nação independente. O sonho dos Inconfidentes de 1799 tem nesta realização de 1960 a sua etapa derradeira, pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação. Juscelino de Fraque e Cartola, a cena para a multidão ao lado do vice-presidente. João Goulart. Foi o dia inteiro de festa. Juscelino desfilou em carro aberto, teve desfile de candangos, baile nas ruas, com a esquadrilha da fumaça fazendo evoluções no céu. A senhora vai trazer a organização das pioneiras sociais aqui para Brasília, mãe? Na verdade, minha filha, eu vou levar para todo o Brasil. Eu criei a fundação quando seu pai era governador de Minas, para os mineiros. Mas agora, como primeira dama do país, acho que devo levar esse trabalho para todo o Brasil. Isso mesmo, mãe. O Brasil precisa disso. E você, Márcia, como está? Feliz com o meu curso de comunicação social na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ah, então teremos uma jornalista na família. Isso mesmo, em 1963. Me aguarde. Dona Sara é mesmo uma mulher maravilhosa. Está fazendo um trabalho incrível com as pessoas carentes, né? É mesmo. Gente, eu vou até a Rádio Nacional passar um recado lá para casa. Alguém quer mandar alguma coisa aí? E sua família, Pedro, tem recebido seus recados? Tem. A Nacional chega longe, rapaz. Bem, eu vou indo. Tchau, Severino. Tchau, Maria. Tchau, tchau, Pedro. Tchau, Pedro. Manda um beijo aí para a Gorete, tá? Manda sim. Deixe comigo. Juscelino, quem você apoia para a eleição à presidência? Oscar, eu estou apoiando o Marechal Henrique Lotti. Ele garantiu minha posse em 1955. E João Goulart é candidato à reeleição como vice-presidente da República. E quando é que pretende se eleger presidente de novo, hein? Em 1965, eu volto. Mas não foi assim. Lotti não venceu a eleição de 1960. E sim, o candidato oposicionista Jânio Quadros, ex-governador de São Paulo. 1964. Juscelino lança sua candidatura pelo PSD em 20 de março. Em 11 de abril daquele ano, o Congresso Nacional elegeu o general Castelo Branco, presidente da República. Acusado de corrupção e de ser apoiado pelos comunistas, Juscelino teve os direitos políticos cassados, em 8 de junho de 1964. Começou então a percorrer cidades dos Estados Unidos da América e da Europa em um exílio voluntário. Acusado de corrupção e de ser apoiado pelos comunistas, em 20 de março. Acusado de corrupção e de ser apoiado pelos comunistas, em 20 de março. Você ouviu Brasília, o coração do Brasil. Jusenere fez o papel de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Sara Luísa Gomes de Sousa Lemos foi Sula Sevilis. Célio Antônio fez o papel de Oscar Niemeyer. Márcia Kubitschek foi Bete Begonha. Lana Bittencourt foi Shirley de Barbosa. Personagens fictícios. Severino, interpretado por Carlos Moreira. Maria, interpretada por Luísa Inês Vilela. E Pedro, interpretado por Edsoneri. Narradora, Márcia Dias. Apresentador, Murilo Carvalho. Sonoplastia, Messias Mello e Marcos Tavares. Produção e direção de Artemisa Azevedo.